Minha fama Sangue, engulo sem mastigar Arranco, toco com raiz e tudo Num simples gesto de olhar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Tico, tico, planta, amigo Sabia, foi lá, bisgar Quem não tem carro nem foi Não pode ter canávia Quem não pode comandiga Não carrega pra atuar É que minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Mas por que você não canta? Por que você não quer cantar? O partido é macioso Na macia é prenecar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Tô no tapa, tô no solto, tô no muro Não passa a cara de burro pra ninguém notar Sumo no chão, viro na boca Deixa o cacete rolar Mas minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Mas minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Uma vez fico deitado Mas de papo para o ar Mas eu só fico pensando Em viver sem trabalhar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Quem não pode ir com a cadeira Vai andando devagar Se mamãe não quer que eu beba Chiquinha compre e me dá Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Canto dia, canto noite Semana inteira sem parar O pagode é meu almoço O pagode é meu jantar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Eu mato sem tirar sangue Vigo luz sem mastigar Algo topo com raiz e tudo Num simples gesto de olhar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Uma vez fico deitado Mas de papo para o ar Mas eu só fico pensando Mas eu só fico pensando Em viver sem trabalhar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Só se deu mandar tirar Minha fama ninguém tira Minha fama ninguém tira